Emerson Braza novamente na área, lembrando você que é o seguinte, os meus cursos estão na promoção e você comprando qualquer curso por R$30, você vai concorrer a 3 cavaquinhos ou um banjo, você pode escolher lá concorrer você comprando um curso por R$30 de vídeo e PDF, você vai ganhar um cupom se você comprar 3 cursos por R$60, você vai ter 2 cupons mais chance de ganhar entra no meu site emersonbrasamusic.com.br, procura lá categorias de promoções e sorteio você procurou lá, achou promoções e sorteio, vai estar especificando lá os cursos que você pode escolher são 19 cursos que você pode estar comprando e concorrendo a esses instrumentos musicais aí qualquer dúvida manda um whatsapp pra mim, é 11947282488, beleza? Valeu, valeu rapaziada E aí E aí E aí E aí